Música Fala galera Tricolor, estou aqui para mais um FEC News, antes de começar vou pedir para você deixar o seu gostei para ajudar o nosso canal, agora vamos para o vídeo. Depois de cumprir e bem as suas metas para o fim desta temporada, com a conquista do acesso e do título da Série B, o Fortaleza começa a olhar para 2019. E a diretoria do clube já sabe qual é a primeira e mais desafiadora missão que tem pela frente, lutar pela permanência de Rogério Ceni. Em entrevista ao programa Seleção Sportive nesta terça-feira dia 13, o presidente Tricolor, Marcelo Paz, revelou que um dos triunfos para convencer o treinador a renovar o contrato é a implantão do padrão Ceni em todas as divisões de base do Leão. Algo que nós vamos propor a ele é a criação do padrão Ceni de futebol, que é fazer com que o modelo que ele enxerga no futebol seja implantado desde as categorias de base. Fazer com que o Fortaleza tenha um método de trabalho dele em todas as divisões, para que quando o atleta chegar ao profissional já saiba como o clube trabalha, assim como o Barcelona fez com o Cruif. Vamos propor isso e no tempo certo vamos conversar para discutir a renovação. É a nossa prioridade, cravou Paz. Outro ponto que será colocado na negociação é o tempo de contrato. Se Ceni quiser um contrato com mais tempo, estou disposto a dar. Ele se adipatou bem ao clube. Já sinalizamos o desejo de renovar contrato com ele há mais de um mês, até para acabar com qualquer tipo de especulação. Veremos tudo o que ele tem a dizer, sobre tempo de contrato, condições. Tenho certeza de que o Fortaleza será o primeiro clube que ele vai ouvir, afirmou. Rogério Ceni, por sua vez, deixou o futuro em aberto, mas disse em entrevista recente que pensa nisso todas as noites. No último domingo, ao término da carreata da comemoração do título da Série B, no aterro da Praia de Iracema, a torcida gritou Obrigado por assistir.